Dinha, 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 a zentinha da Zelda Acorda, tá na hora da escolinha Toma banho e veste a roupinha Sem demora, levanta, se agita Espanta a preguiça Ah, nossas manhãs são tão legais Pega a mochila e o lanchinho e vai Vários assuntos nos extraem No carro da família é demais Ir à escola para aprender A contar, imaginar, escrever E quando chegar a hora da leitura Sonhar e viver muitas aventuras Ir à escola para aprender Acordar, imaginar, escrever E quando chegar a hora da leitura Sonhar e viver muitas aventuras Até a escola nós vamos cantar Nossas histórias também vamos contar Mamãe pergunta Vamos brincar? Quantos sinais vamos achar? No caminho temos cores alegando No semáforo estão brilhando Verde, vermelho e amarelo pra que são Verde, livre, vermelho, pai E agora o amarelo Preste muita atenção Ir à escola para aprender A contar, imaginar, imaginar, escrever E quando chegar a hora da leitura Sonhar e viver muitas aventuras Ir à escola para aprender A contar, imaginar, escrever E quando chegar a hora da leitura Sonhar e viver muitas aventuras Conselhos do amor Como também chegar a hora da leitura Sonhar e viver muitas aventuras Freko-major Somchar e viver muitas aventuras Sonhar e viver muitas suas festas Foi dusty uma vez para amar Lament ritual Sonheira na lei Que foi quatro Mas Ohoure